Bem com a passagem, tá, dos evangelhos, e aí tem uma página em branco que você, ao estudar, né, pode fazer suas anotações e tal, o autor, né, naquele momento que você está estudando ali a sua Bíblia. E também não esqueça do nosso leão do dicionário, tá bom? Vai ser no dia 12 do 9 também, no mesmo dia dos quatro comentários bíblicos. Então, se você, tipo, também tiver um desejo de contribuir com algum prêmio para o nosso leão, fique à vontade, nos procure, tá bom? E é isso, Amados, muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém, Amados. Obrigada, irmã Retícea. Amados, nós vamos passar para o nosso momento de oração intercessória, que eu vejo o salivãozinho da oração, e a igreja aí onde está, por sua cabeça, nós estamos assim, levando os nossos pensamentos a Deus, nós olhamos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um momento que o Senhor nos permite, Senhor, estarmos reunidos aqui, como a tua igreja, Pai, a tua igreja de Cristo, em comunhão com os amados irmãos, para aprendermos um pouco mais de ti, Pai, e mais de Cristo, para praticarmos em nossas vidas aquilo que preconiza as tuas escrituras, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, como diz, lamentação de Josué. São a causa, Pai, Senhor, misericórdia, são as causas de não sermos consumidos, Pai. Que elas sejam novas a cada manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tens nos livrados de todos os pais, continuando a nos proteger, Pai, de todas as doenças que assolam a nossa humanidade, de todo o acidente, Pai, hoje, livra aos irmãos que trabalham e precisam se deslocar, os seus filhos, Pai, que sejam por meio dos maldais coletivos, Senhor, ou outro meio, Pai, que você esteja protegendo os teus servos, onde quer que eles estejam, Pai. Protege, guarda, Senhor, cada membro de nossas famílias, Pai. Nós também te pedimos pela vida dos pastores aqui da igreja, do meu Senhor, Pai. Pastor Francisco, Pai, protege, guarda a sua vida. Pai, a sabedoria do seu servo, abençoa ele totalmente com a sua família, com a sua perda, com o Senhor, que vai trazer a palavra, logo mais, Pai, a atenção do seu servo, a atenção da sua família, que está ali em Cuba, Pai, que o seu servo consiga. Pai, o seu abro as portas para que o seu servo consiga trazer a sua família para perto de si. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa os planos, os projetos da igreja com a gente na minha vitória. Lembro agora da construção da prédio de educação religiosa, Pai. Que a pessoa seja à frente, a Deus coordenando, dirigindo a cada cronograma, a cada obra, a cada etapa, Pai, que estará sendo construída. Lembrando que não é para nós mesmos, Pai, mas é para melhorar a obra, aperfeiçoar, Pai, os ensinamentos da tua casa. Muito obrigado, Deus, pela vida dos diretores e professores da Escola Dominical, capacita os seus servos a cada dia. Abençoa cada membro, Pai, da igreja, a partir da minha vitória, Senhor. Também lembro daqueles irmãos que se encontram velhos, Senhor, que conheces as eternidades de cada um, Pai. Visita os seus servos, Pai, restaura a saúde de cada um e cura, Pai, de suas eternidades, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Seja um dos nossos governantes, Pai, que dirige essa nação, Pai, a nossa sabedoria, a palavra fala que eles não estão ali por acaso, eles estão ali por permitir, Senhor, Pai, de eles sarem, assim, esteja abençoando ali, dando sabedoria a cada chefe, seja do executivo, justiciário, legislativo, Pai, que eu esteja abençoando a cada um que eles venham tomar as decisões que, de fato, venham a melhorar, Pai, a qualidade de vida da nação brasileira, Senhor. Seja convosco, Pai, que o Espoteja, seja com a pregação que será trazida do teu servo, Pai, da desenhamento, sabendo que ele venha ser apenas um instrumento utilizado pelo teu Espírito, Pai. Muito obrigado por tudo, por que nós te pedimos e te agradecemos pelo amor de Jesus, amém. Convido agora a igreja a ficar de pé para fazermos o nosso momento de oferta e de confraternização, né? Só que lembrando que os amados não vão poder cumprimentar, faça aquele cumprimento japonês que todos os conhecem, de os seus próprios lugares, e eu fando aqui um grupo de louvor. todo ser que vive como é o nome do Senhor toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado Tão grande eu sou E mesmo sendo o pó Com tudo o que há em mim Confessarei Que são de terra Que são de terra Passaram Mas o teu nome É eterno Todo cheiro dobrará Ao ouvir seu nome Teu santo nome Todo se confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser que vive Louvado seja o teu nome Todo ser que vive Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado Tão grande eu sou E mesmo sendo o pó Com tudo o que há em mim Confessarei Que são de terra Passaram Mas o teu nome É eterno Todo cheiro dobrará Ao ouvir seu nome Ao ouvir seu nome Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Todo joelho Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Ao ouvir seu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Teu santo 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 nome Póximo boa noite É um prazer Estar na casa do Senhor Vocês lembram como era o tempo Antes da pandemia Como ficava o tempo Domingo à noite Tinha que colocar a cadeira Aqui no meio Aqui na frente Tudo fica abrotado Não tinha mais lugar Olha agora a diferença Todo mundo Afastado um pro outro Mas Isso é o cumprimento Da palavra de Deus Nós já estamos tomando Nas quartas-feiras O livro de Eclesiastes Que é o que diz O livro de Eclesiastes No capítulo 3 Alguém sabe? O tempo Tudo tem O seu tempo É o tempo É o tempo É dignado por Deus Para cada coisa E no capítulo 3 Diz que há tempo De abraçar E há tempo De afastar-se De abraçar E esse agora É o tempo De afastar-se De abraçar Você pensou Antes da pandemia Que esse tempo Chegaria? Né? Ninguém, né? Aquele tempo Que estava lotado De irmãos Aquele momento De confraternização Que não dava Não dava Para andar aqui Dentro do tempo Mas chegou o tempo Porque a palavra De Deus Era o cumprimento Agora é o tempo De afastar-se De abraçar Então nós Que somos filhos De Deus E o nosso Deus É o Deus De ordem Um Deus Que faz todas as coisas De uma maneira Organizada Vamos Vamos Ser disciplinados Vamos Manter O distanciamento Vamos Segurar Esses desejos De abraçar O irmão Porque eu Eu creio Que esse tempo Vai passar Novo E teremos A oportunidade De abraçar O irmão Dar apetão de irmão Essas coisas Amados Os amados Sabem O que é uma tormenta Tropical Sabem Sabem o que é uma tormenta Nunca ouviram essa palavra Tem Mas uma tormenta Tropical Tem Uma tormenta Tropical Ela tem Muita chuva E muito vento Vento forte Sabe Mas esse vento Ele não vai em Linha reta Esse vento é assim Ele faz assim Agora Uma tormenta tropical Ela tem A velocidade Do vento dela É até Cento e poucos Quilômetros Cento e dez Porque Após Dessa Dessa Velocidade Cento e dezesseis quilômetros Já não é mais Tormenta tropical Ele é furacão Ouviram falar de furacão Já? Tem Todos os anos Pelo meu país Por Cuba Passa ao redor de Quinze Furacãs Todos os anos Desde Desde o mês de Junho Até novembro Agora Por que eu estou dizendo isso? Por que eu peço a igreja A oração? Porque Agora mesmo São quase sete horas Oito horas Agora Dessa noite Estará entrando Lá em Cuba Uma tormenta tropical Com vento de Acima de 100 km por hora E muita juva Essa tormenta tropical Ela vai entrar em Cuba Cuba é uma ilha No meio do mar Caribe Ela é uma ilha que É Comprir Comprir Sim? Então Essa tormenta Ela vai entrar Por uma Punta E vai sair por a outra Ou seja Toda essa noite Todo dia de manhã Até oito horas de manhã Ela vai estar Esse vento Acima de 100 km E Quem não viveu Isso ainda Pode que não Tenha muito significado Mas eu tenho vivido Muitos desses Fenômenos naturais Lá E é Perigoso É perigoso Então eu peço a aproximar Para que orem Porque Essa noite Ninguém dorme Lá Em Cuba Antes de eu vir para cá Por um tempo Estava falando com a minha esposa Sempre que é possível Antes das minhas pregações Ela ora junto comigo Graças a Deus Hoje Aconteceu Ela ligou para mim Estávamos orando juntos E precisamente Como é Como é Nosso Deus é tremendo Ela estava ouvindo Esse canto Rompendo em fé Eu estava ouvindo Essa música Através do telefone Porque Esse canto É o canto que ela mais gosta É o canto que ela mais canta Então Como Deus É bom É mais tremendo Então irmãos Eu peço aos irmãos Que se lembrem Nas suas orações Orar por Cuba Porque É difícil É difícil Mas Confiamos no Senhor Tudo está nas mãos dele Ele tem controle de todas as coisas Nada acontece Se não é Pela sua vantagem Então Já o povo De Cuba Está preparado Para isso E Esperemos que não aconteça Muitas coisas Rui Agora meus irmãos Há tempo de abraçar E tempo de afastagem de abraçar De abraçar Há tempo de Não usar óculos E há tempo de usar óculos Agora é a minha vez De usar óculos Então Eu peço aos irmãos Estou me adaptando a eles Mas Já tenho gostado O tempo não perdoa É O tempo não perdoa Eu nasci com cabelo Eu já não tenho A minha visão Era vinte e vinte Top Já estava Então Agora é a minha vez De usar óculos Eu vou pedir aos irmãos Para abrir as suas bíblias No livro de Atos Atos Capítulo 2 Atos capítulo 2 Vamos ler Versículos de Quarenta E dois Até o quarenta e sete Essa é a passagem Da nossa pregação Hoje à noite Atos capítulo 2 Versículos quarenta e dois São quarenta e sete Eu peço aos irmãos Quando façamos a leitura Da palavra de Deus Por favor Não feche a sua bíblia Deixe a bíblia aberta E olhe para o texto Sejamos como os De Berea Observemos o texto Não feche o texto Também vai estar ali na tela Então Diz assim a palavra do Senhor E perseverava na doutrina Dos apóstolos e na comunhão No partir do pão E nas orações Em cada alma Havia temor E muitos prodígios e sinais Eram feitos por intermédio dos apóstolos Todos os que creram Estavam juntos E tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades Bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveravam unânimos No templo partiam pão de casa em casa E tomavam as suas refeições com alegria E sentirem E sentirem-se de coração Louvando a Deus E entoavam E contando Com a simpatia De todo o povo Enquanto isso Acrescentavam-lhes o Senhor Dia a dia Os que iam sendo salvos Bendita seja a palavra do Senhor Vamos orar Nosso Deus Nosso Pai Muito obrigado Senhor Porque mais uma vez O Senhor Dá a oportunidade De estarmos juntos Na Tua presença Adorando e louvando Teu Santo e bendito nome Bendita seja a Tua Palavra Senhor Que é viva Que é eficaz Que é útil Palavra que é útil Para ensinar Para corrigir Para intuir Para que o homem de Deus Esteja preparado Para toda a Tua obra Fala conosco Senhor Que os nossos ouvidos Estão prontos Para ouvir somente A Tua voz E que possamos Guardar No nosso coração Os Teus ensinamentos Senhor E não somente Guardá-los No nosso coração Sino também Colocá-los em prática Senhor Em nome de Jesus Oramos Amém Amém O livro de Atos O livro É fabuloso Eu acho que Os irmãos fizeram a leitura Deste livro É um livro que Nós achamos a história da igreja E a igreja O princípio da igreja A igreja Começando O nascimento Da igreja E nesse livro Nós podemos ver Quanto a igreja Tem Tem padecido Tem sofrido Desde o mesmo início Até o dia De hoje Agora eu queria Colocar essa passagem Que fizemos a leitura agora Dentro do seu contexto E para isso Nós estamos aqui Para o capítulo 1 Do livro de Atos Para que possamos entender Esses maravilhosos versículos No capítulo 1 No versículo 3 Diz assim O Senhor A estes também Depois de ter falecido Se apresentou vivo Com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante quarenta dias E falando das coisas Concernente ao reino de Deus E comento com eles Determinou-lhes Que não se ausentassem Que eles sabem Mas que esperassem A promessa do Pai A qual disse ele De mim ouviste-se O Senhor Jesus E depois da sua ressurreição Ele apareceu Muitas pessoas Vivas Já Ressuscitadas E ele apareceu Essas pessoas aqui Eram como cento e vinte pessoas E ele disse para eles Ele pediu para eles Não saírem de Jerusalém Até Que a promessa Que Deus o Pai Tinha feito para eles Acontecesse Então Aí o versículo Nove diz Ditas estas palavras Foi Jesus elevado às alturas À vista deles E uma nuvem O cubriu dos seus olhos Ou seja Acabou Jesus de falar essas coisas Acabou Jesus de pedir para ele não sair de Jerusalém Quando ele acabou essas palavras Ele foi levado às alturas E uma nuvem O cubriu Uma nuvem O escondiu deles Até hoje Essa nuvem Permanece Escondendo a Jesus Essas pessoas Essas pessoas aqui Foram as últimas pessoas Que Veram a Jesus Antes de ele Ser levado Às alturas Mas um dia Dessa mesma maneira Como ele foi levado Da terra para o céu O que vai acontecer? Ele vai voltar de novo Então Todo o olho De virar Agora Quando essa nuvem Quando Jesus foi levado para as alturas E essa nuvem O cubriu dos seus olhos Então voltaram Dizem o versículo 12 Eles voltaram para Jerusalém Do monte chamado Olival Que dista daquela cidade Tanto como a jornada de um sábado Ou seja Aquele lugar que aconteceu Que Jesus foi levado às alturas Até a cidade Era como a distância de um dia de sábado A aproximadamente A um quilômetro Segundo alguns estudosos Agora Quando ali entraram Naquele lugar Subiram para o cenáculo Onde se reuniram Pedro João Tiago André Filipe Todos os apóstolos E no capítulo No versículo 14 Dizem que todos eles Perseveravam unânimes Na oração Com as mulheres Com Maria Mãe de Jesus E com os irmãos deles Agora eles que estavam No cenáculo Estavam perseverando Na oração Esperando o que? Esperando O cumprimento Da promessa Que Jesus Ou que Deus o Pai Tinha feito Para eles Onde é que está essa promessa? Lucas capítulo 24 Versículo 49 Você Depois pode Buscar Que está a promessa Lucas capítulo 24 Versículo 49 É quando Jesus Faz a promessa Do Espírito Santo Lucas 24 49 Agora Agora No capítulo 2 Aí Aparece Aí temos O cumprimento Dessa promessa E isso Versículo 1 Ao cumprir-se Ao cumprir-se O dia De Pentecostes Pentecostes Estavam Estavam todos Reunidos No mesmo lugar Ou seja No mesmo lugar Onde? No cenáculo Aquele lugar Onde eles perseveravam Na oração Estavam ali Reunidos Dizem Dizem que Deles Judeus De todas De todas as nações De baixo Do céu Tinha Tinha judeus Todos Todos Estavam reunidos 120 Que foram cheios Do Espírito Santo Começaram a falar em Lenguas E no meio De todo aquele acontecimento Pedro Se levantou E começou a falar A partir do versículo 14 Pedro Começa A falar É E A fala de Pedro É uma fala Muito boa Leia Essa fala de Pedro Versículo 14 Do capítulo 2 Agora No final da conversa de Pedro Diz o versículo 41 Diz o versículo 41 Que Fueram Acrescentados Aquele dia Como 3 mil Pessoas Ou seja Pela pregação De Pedro 3 mil Pessoas Aceitaram Jesus Como Senhor E como Seu Salvador 3 mil Pessoas Num solo dia Pela sua pregação É Coisa Tremenda Por uma sola pregação 3 mil pessoas E De mais para frente Você continua Fazendo leitura E vai ver que esse número De 3 mil Passou para 5 mil Ou seja Que isso Acontecia Como algo natural Na vida Da Da primeira igreja Da igreja primitiva Isso era natural Acontecia isso Também era natural Na pregação do evangelho Na pregação do evangelho Na pregação do evangelho E nesse contexto Será Mateus Versículo 42 E todas Aquelas Pessoas Que têm aceitado Jesus Como Senhor e Salvador Essas 3 mil pessoas Mas aqueles 120 Eles Perseveravam Isso Versículo 42 Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Na comunhão No partido Pão E nas orações Eu quero chamar a atenção Hoje a noite Com respeito a palavra Perseveravam Perseveravam E no versículo 46 Aparece essa palavra Perseveravam Mas diz assim Diariamente Perseveravam Unânimes E chama minha atenção Essas palavras Perseveravam Diariamente Perseveravam Unânimes Diariamente Eu não sou Especialista Em línguas Só Tirei um pouquinho Mas a palavra Diariamente Ela é um Adverbio De tempo Eu não sei se Aqui tem A voce A voce Me corrige Tenho que falar Tenho que estar ciente Do que estou falando Ah Diariamente É um adverbio De tempo A palavra Perseveravam É um verbo Com uma forma verbal Perseveravam Perseveravam E a palavra Unânime É um adjetivo Com certo Pode ser usada como adjetivo A palavra unânime Pode ser usada É certo Ou seja Aqui temos uma oração Essa não é uma classe de língua Mas é preciso É uma oração difícil De se compreender Porque Não acontece muito Que você tenha um adverbio De tempo Uma forma verbal E uma palavra que você pode usar como adverbio Unânime E somente Estudando O significado Dessas três palavras Nós temos Já para pregar Uns três sermons Um sermão para cada palavra A palavra Perseveravam Diariamente Unânime Quando eu estava lendo esse texto Essas eram as palavras que mais Mais Batiam aqui na minha mente Diariamente Perseveravam Unânime A palavra Perseverar Qual é o significado A palavra Perseverar Eu sei que você conhece Insistir Persistir Levar Para frente Não desistir Continuar Não parar E muitos Outros sinônimos Da palavra Poderiam colocar aqui outros Mas Insistir Persistir Vem na sua mente Algum personagem bíblico Que foi persistente Lembram daquela No evangelho Aquela mulher Que orava E aquele Hombre Que era injusto Bexera Continuava orando Continuava orando E aquele homem Já porque já Aquela mulher Tinha ele já Tinha 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 Bexera Insistir Perseverou Persistir Quanto você Irmão Tem perseverado Quanto Eu quero falar Da Perseverança Ou poderia falar Hoje a noite Da Perseverança Em duas Dimensões Compreende a palavra Dimensões Ou seja Uma dimensão Corporativa E uma dimensão Individual Por exemplo Nós Devemos Perseverar Com a igreja Junto A igreja Tem Tem Projetos Tem planos A igreja Tem muita coisa Para fazer Mas para que a igreja Possa fazer Tudo o que ela tem Para fazer Precisamos Perseverar Junto Como igreja Como povo Isso que estava acontecendo Aqui Eles juntos Eles perseveravam Junto Na comunhão Na oração Na doutrina Então poderíamos Falar da Perseverança Nessa dimensão Na dimensão Corporativa Ou seja Como igreja Como igreja Mas também poderíamos Falar da Perseverança De maneira Individual Individual Agora Como igreja Você Haja Que temos Perseverado O Suficiente Como igreja Como igreja Temos Perseverado O suficiente Na doutrina Dos apóstolos Será que Perseveramos Ao máximo Na comunhão No Partir do pão Nas orações Temos Perseverado o suficiente? Se nós Ficéssemos Uma comparação Na igreja Do século XXI Com essa Igreja aqui No livro de Atos Se fizermos Essa comparação Nós Veríamos Que não A igreja Do século XXI Do século XXI